Flamengo 0, Fluminense também 0, falta a favor do Flamengo, Fluminense continua com 10, cobrança fechada, Wellerson! Uma bola muito perigosa, Wellerson empurrou o Renato, Renato caiu, pênalti, pênalti marcado! Cartão amarelo pro Lima, pênalti a favor do Flamengo, Sávio contra Wellerson, pênalti a favor do Flamengo, Sávio pra fora! Pênalti a favor do Flamengo, pênalti a favor do Flamengo, pênalti a favor do Flamengo, Sávio! É do Flamengo Sábio Armando o contra-ataque do Flamengo Não há impedimento Não há impedimento Lúcio cara a cara bateu É do Flamengo Lúcio vira o jogo